Uma folha qualquer E se faço chover com dois escus tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela, trancor navegando É tanto céu, mas num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e guenda, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo, sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar no segundo Gira um simples compasso E num círculo eu faço o mundo O menino caminha e caminhando Chega no muro E ali logo em frente Espera pela gente O futuro está E o futuro É uma estranave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem verdade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida Depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer Ao ver o que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Só que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Descolorirá E de simples compasso Não círculo eu faço Descolorirá 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 Des紹介irá